Muito obrigado Renata, estou recebendo aqui no nosso microfone, na casa dele, na nossa casa, a verdade é essa, de volta aqui o Pedro de Tchepari, que estava maluquinho lá em Florianópolis para voltar aqui para essa grande festa. Na verdade, a Moto de Tchepari, da qual ele faz parte, do qual ele é sócio junto com o Carlos Moto, nosso Guto, no escritório de advocacia e também no controle financeiro, e até em alguma genética do Aras Kaama, ele tem participação, mas eles transferiram o QG todo aqui para a Nacional, todo aqui para o estande onde nós estamos ocupando e recebendo um montão de gente. Aí a turma entra, se confraterniza, belisca caco lá, beberica alguma coisa, vai para a salinha de reunião, está lá a Carol com um monte de papelado, o pessoal do escritório do controle financeiro, está discutindo genética, o outro está discutindo canal, contratando leilão, está uma festa, exatamente como se planejou, né? Agora, ficar longe disso aqui meia hora, igual você ficou de segunda até agora há pouco, não é fácil não, hein, Pedro? Boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite, espectadores. Olha, estar longe da Nacional não é fácil, falo para vocês, eu estava de coração partindo, estando longe do pessoal aqui, porque essa festa é muito boa, essa festa, desde para a questão de negócio, para a questão de alimentação, para a questão de entretenimento, ela é excelente. Então, eu vendo vocês, vendo que eu acompanhei a transmissão aqui, via do canal do Boi, longe, estava de coração partindo, Daniel. Eu imagino, ele estava com o computador ali aberto aqui e um outro dispositivo ali no SBA1.com para assistir a nossa programação. Mas o importante é que o objetivo de tudo isso foi atingido, né, Pedro? Porque as pessoas estão vendo a dimensão que ganhou a Nacional do Mangalaga Marchador, o cavalo Mangalaga Marchador, de uma maneira geral. E a presença do SBA aqui, acho que casou com essa expansão ou essa oportunidade de expansão que a moto e a Tepar e o SBA juntos aqui no estande, com essa transmissão e com essa prestação de serviços que vocês fazem, está dando a condição de absorver esse crescimento, que vai ser maior ainda a partir de agora, muito provavelmente, né? Eu creio que, acho que a partir do próximo ano, nosso presidente vai ter uma grande dificuldade em alocar todo o pessoal que está comparecendo, ainda mais pela exposição que vocês estão dando em nível nacional, porque o evento cresce com a exposição de vocês. Da SBA ainda, a tendência é ficar maior ainda e eles vão ter que realocar as áreas aqui ou vão ter que fazer arquibancada na gabeleira. A gabeleira está ficando pequena. O parque não é de borracha, mas ele tem lá de cima mais espaço, de repente é isso que pode acontecer. Mas a verdade é que a qualidade que a gente está vendo aqui em pista justifica todo esse interesse dessa multidão que está se aglomerando aqui para ver a pista e também do SBA presente aqui com a nossa equipe e também de pessoas como empresários, advogados, por exemplo, como o Pedro, o Guto, a Carol, que hoje falou com a gente durante a programação. Quer dizer, tudo isso justifica. Mas é tão bom, é tão bom estar aqui, ainda mais numa hora dessas que vai chegando o fim do dia, o happy hour acontece nos estandes todos aqui, não é diferente. O Pedro está recebendo uma porção de amigos aqui, que fica difícil até dividir o coração. Passa a ser só daqui, apesar da paixão que o Pedro tem pelo Inter, que daqui a pouco joga aqui pertinho, na Toca do Coelho, aqui no Horto, o bairro onde fica o estádio do América Mineiro, que é o adversário do Inter essa noite no Campeonato Brasileiro. O coração dele divide só um pedacinho que vai ficar meio vermelho lá para cima, que é aqui que está bombando, né, Pedro? É, infelizmente não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo, né. Por mais que a gente quisesse, não tem como isso, mas certamente o Inter vai me representar aqui em Belo Horizonte, como eu estou representando a empresa que eu tenho. E não tem como deixar os amigos aqui, que vêm nos ver de vários locais do Brasil, clientes que também viram efetivamente nossos amigos. Então esse é um momento de confraternização, é uma oportunidade única no ano, da gente se encontrar, aprimorar, até porque tem algumas coisas que a gente gosta sempre do feedback dos nossos clientes, para não, tal coisa pode ser aprimorada, acho que está legal, pode aperfeiçoar. E até outras oportunidades, né, que vão surgindo aqui. Vão surgindo com uma exposição dessa, a gente possibilita inúmeras oportunidades, que basta tu estar mais antenado, tu vai perceber isso. Porque o negócio é esse, ele vai crescendo, tu vai vendo oportunidades de aprimoramento, de aperfeiçoamento e até de relacionamento. Que é legal que o pessoal vem aqui, conhece mais de 200 clientes da Moto Echepari, por exemplo, e a pessoa conhece, por exemplo, a Carol por telefone ou por internet, conhece o Pedro, conhece o Guto dessa forma, aí quando chega aqui, está aqui no tete-a-tete, no olho-a-olho, quer dizer, estreita mais a coisa. Mas isso aí nós vamos abordar bastante nas nossas participações de amanhã, o nosso penúltimo dia aqui no Parque da Gameleira. Já vamos combinar com o Pedro aqui, de a gente mostrar um pouquinho tecnicamente esse passo a passo do relacionamento, do procedimento que eles têm, como técnicos e jurídicos e também financeiros, para poder dar essa tranquilidade, que é essa empresa que é cada vez mais reconhecida no mercado, como uma grande plataforma de segurança financeira para os negócios do Mangalaga Marchador. A gente vai falar isso com mais detalhes amanhã na nossa programação. Já fica aqui convidado, na hora que você estiver por aqui a gente já pega um horário bacana para mostrar para o Brasil inteiro a importância desse controle que vocês estão proporcionando para este universo, para essa indústria chamada Cavalo Mangalaga Marchador. Combinado? Agora você vai lá, fica meio preensivinho assim, mas o Inter joga o ano inteiro, isso aqui só acontece 12 dias, melhor priorizar isso aqui mesmo, Pedrinho. Obrigado. Com certeza, Daniel. Obrigado mais uma vez por estar aqui contigo. Amanhã, compromisso é compromisso. Compromisso é compromisso. Compromisso, estaremos aqui para tentar esclarecer um pouco mais sobre questões facilitadoras que a gente proporciona para os nossos clientes, que acho que deve ser até o interesse de outras pessoas. E com certeza o Inter vai ganhar hoje, vice-liderança, amanhã me cobram o resultado. E aí nós vamos ter mais um motivo então para comemorar com ele aqui no estande da Mota Tchepar e o SBA, mais uma vez, nessa noite deliciosa de quinta-feira, nem o frio que eu estava esperando não veio ainda. Apesar de que a minha jaqueta do Net Marchador já está a caminho, vou me abrigar nesta maravilha chamada Mangalarga Marchador. Daqui a pouquinho eu volto ainda ao vivo dentro do programa na Batida do Martelo para falar de negócios, de leilões também, deste universo maravilhoso chamado Mangalarga Marchador. Renata. Obrigada. Obrigada.